Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso quadro Mão na Massa. Uma série de vídeos onde eu te ensino a planejar os teus investimentos, a analisar investimentos, inclusive a investir tudo na prática, diretamente da tela do meu computador. Tudo isso para que tu realmente consiga sair de onde tu está hoje e te tornar, cada vez chegar mais perto de se tornar um investidor ou uma investidura sempre em alta. Ou seja, aquele investidor, aquela investidor que tem o seu patrimônio protegido contra quedas da Bolsa de Valores e consegue, inclusive, aumentar, expandir a sua rentabilidade independente da direção da Bolsa, se a Bolsa está em alta, se a Bolsa está em queda. Ou seja, aquele investidor que lucra independentemente do humor, independentemente da direção da Bolsa de Valores. Eu sou o Vinícius Marinho, se tu ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o criador do Método Investidor Sempre em Alta e o tema do episódio de hoje é poupança rendendo negativo. O que fazer para deixar de perder dinheiro? Justamente isso, exatamente isso. Poupança rendendo negativo. O que a gente tem que fazer para deixar de perder dinheiro? Por que é importante a gente falar sobre isso? Hoje, 65% dos brasileiros investem na poupança. Só que a poupança, ela é a pior modalidade de investimento que existe no nosso país. Ela é a pior. Se a gente for parar para pensar, qual foi o único investimento da história do Brasil que já foi confiscado? Qual foi o único investimento do Brasil que já foi confiscado? A poupança na década de 90. Exatamente. Só que a gente tem alguma coisa que nos leva a investir na poupança. O que será que é isso? A gente considera como o investimento mais seguro que existe. Só que, poxa, ele foi o único que já foi confiscado. E bem na realidade, bem sinceramente, ele não é o investimento mais seguro que existe. Até porque o investimento mais seguro que existe no nosso país, no Brasil, é um dos três tipos de títulos públicos. Eu vou te falar sobre ele aqui mais adiante, no decorrer desse vídeo. E esse outro investimento, que é o mais seguro do Brasil, sempre rende mais do que a poupança. Mas por que a gente continua investindo na poupança? Praticamente 800 bilhões de reais existem hoje investidos na poupança. E a poupança, sim, está rendendo negativo. Eu vou te explicar o porquê. Daqui a pouquinho, na tela, vai estar aqui, bem na tela, a tela do meu computador, onde a gente vai fazer alguns cálculos juntos. Certo? E o que acontece? Por que a gente precisa mudar esse quadro? Por que eu entro? Eu não sou uma pessoa brigona. Eu não sou uma pessoa que gosta de comprar brigas. Mas uma briga contra a poupança, eu topo brigar. Eu topo entrar nessa briga. Por quê? Porque se a gente pensar, poxa, tem 800 bilhões de reais investidos na poupança. E aí, imagina só, se a gente tivesse todos esses 800 bilhões de reais rendendo a 0,5% ao ano a mais. Só isso. Eu não estou pedindo 1% ao ano. Eu estou pedindo 0,5% ao ano. Se tivesse um rendimento de 0,5% ao ano a mais, já seriam 4 bilhões a mais de riqueza para essas pessoas. E quem que investe na poupança? 65% dos brasileiros. Então, sem dúvida, a maior parte da população conseguiria enriquecer mais. E por isso que a gente precisa mudar esse quadro, né? Só que, por que as pessoas investem na poupança sabendo que ele... Que essa não é a melhor alternativa, né? A melhor modalidade de investimento. Sabendo que não é a mais segura. Sabendo que já foi confiscado. Por que a gente investe lá? Vem muito das crenças que a gente tem, né? Do que nos falam. Tudo aquilo que a gente escuta quando a gente é criança, quando a gente é adolescente. E, basicamente, o nosso país não tem uma educação financeira em um alto nível. Nenhuma, praticamente nenhuma família tem essa estruturação de educação financeira. E aí, o que acontece? As pessoas, as crianças escutam. Os jovens escutam. Quando adultos ainda escutam que, poxa, vou deixar meu dinheiro na poupança porque, poxa, não sei investir em outro lugar. Então, deixa lá porque está rendendo um pouquinho. Pelo menos está rendendo. Vou te mostrar hoje que, na verdade, está rendendo negativo. E o que acontece? Muitas pessoas falam, não, porque lá é seguro. Só que a gente pensa, opa, espera aí. Esse foi o único investimento que já foi confiscado na história do Brasil. Aí vem outras pessoas que me dizem, não, para aí, Vinícius. Mas tem uma tal de segurança do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. O que é esse Fundo Garantidor de Crédito? Realmente tem essa cobertura do FGC. O Fundo Garantidor de Crédito é uma instituição privada formada pelos próprios bancos que existem no Brasil que, basicamente, cada um coloca uma parcela de dinheiro e forma um fundo, que é esse Fundo Garantidor de Crédito. E essa entidade privada que é autorizada pelo governo a funcionar, o que ela garante? Que garantia que ela dá para os investidores? Para todos os investidores que investem em produtos bancários, ou seja, investimentos nos bancos, que vai ser poupança, até o próprio depósito na conta corrente, vai ser um investimento em CDB, LCI, LCA. O que o Fundo Garantidor de Crédito faz? Ele garante que, se o banco quebrar, se o banco falir, esse fundo vai pagar, ele vai custear o valor de até R$250 mil por CPF, por instituição financeira. Então, por exemplo, o Vinícius vai lá e investiu R$220 mil, o dinheiro dele rendeu durante um tempo, e agora ele tem R$235 mil. E ele tem R$235 mil no Banco A, R$235 mil no Banco B e R$240 mil no Banco C. Se os três quebrarem, aí esse Fundo Garantidor de Crédito, ele vai pagar a conta. Ele vai dar lá para o Vinícius, ó Vinícius, o banco quebrou, em tese tu perderia o teu dinheiro, mas como tem essa segurança, essa garantia do Fundo Garantidor de Crédito, o que acontece? A gente vai bancar e vai te devolver esse dinheiro. Realmente existe essa garantia, tem algumas regras, mas eu não vou falar especificamente aqui de todas as regras, todo o detalhamento do Fundo Garantidor de Crédito. Tem um limite de até um milhão de ressarcimento a cada quatro anos, enfim, tem alguns detalhes. Só que o que acontece? Muitas vezes a gente confia demais nesse FGC. E se a gente for olhar a história, a história é recente, a gente não precisa olhar muito para trás, mas em 2008 teve a crise americana. Lembra dela? A bolha imobiliária, a crise do subprime lá nos Estados Unidos? E lá nos Estados Unidos também existe uma espécie de FGC, que é o FDIC, que basicamente é o FGC americano. Qual é a grande diferença? Aqui é uma instituição privada, lá é uma instituição pública, estatal, é do próprio governo. Só que lá em 2008 teve uma quebra dos bancos, e aí o que acontece? Lá nessa quebra dos bancos, 68 bancos faliram durante aquela crise. E aí o que aconteceu? O FDIC também quebrou, não teve dinheiro para pagar todo mundo. Só que lá era uma estatal, o FDIC era estatal. Então o governo assumiu essa bronca e pagou todos os investidores. Aqui no Brasil o FGC é uma instituição privada. E o último balanço que eu vi do FGC, basicamente mostrava que ele tinha 3,24% do dinheiro que ele garantia para os investidores. Então, exemplo, se tinha, por exemplo, 100 bilhões, o número é muito maior que esse, só na poupança são 800 bilhões. Então se tinha 100 bilhões investidos nos bancos, que ele garantia essa cobertura de 100 bilhões, na verdade ele tinha em caixa quanto? 3,24 bilhões. Ou seja, se grandes bancos virem a falir, será que o FGC vai ter dinheiro para pagar todo mundo? Ah, se não tiver dinheiro, se o FGC quebrar, será que o governo vai entrar junto com uma instituição privada, vai dar dinheiro para uma instituição privada para pagar os investidores? Sendo que tem tantas outras demandas mais complexas e se arrastando há anos no país? Então, não sei, eu prefiro não correr esse risco. Então, olhando o seu ponto de vista de segurança, não faz sentido investir na poupança. Segurança não existe, não existe. E além do mais que, recentemente, 20 anos atrás, um pouco mais, a poupança foi confiscada. Foi o único investimento que foi confiscado, foi congelado ali no país. Aí tem outras pessoas que dizem, não, tudo bem, entendo essa questão da poupança, mas se eu invisto na poupança, eu não preciso pagar imposto de renda. Sabia que mesmo sem pagar imposto de renda, tem um investimento, que é o investimento mais seguro que existe no Brasil, comentei contigo agora há pouco, um dos três tipos de títulos públicos. Que mesmo a gente tendo que pagar imposto de renda, investindo nesse título público, que é o Tesouro Selic, é o nome desse investimento. Mesmo eu investindo nele, ele sempre, mesmo eu tendo que pagar imposto de renda para investir nele, eu sempre rendo mais o meu dinheiro investindo nele do que na poupança, que não tem comércio no imposto de renda. Sabia disso? Então, na verdade, essa é uma, digamos que uma pegadinha. A gente acha que por não pagar imposto de renda, vai render legal, mas, na verdade, a regra mudou em 2012, justamente para fazer com que a poupança sempre renda menos. Eu vou te explicar por que o objetivo do próprio governo é fazer ela render pouco. Isso tem um objetivo, realmente, porque tem uma influência direta com os financiamentos imobiliários, eu vou te explicar logo daqui a pouco. E aí, o que acontece? Outras pessoas vão dizer, não, mas não tem cobrança de IOF, que é um imposto sobre operações financeiras, é um imposto temporário que tem na maioria dos investimentos de renda fixa, de que se eu investir o meu dinheiro e se eu resgatar em até 30 dias, eu tenho que pagar esse IOF. Na poupança não tem, vão argumentar, tá bom, mas isso acaba em 30 dias. Então, zero estresse. Tem gente que diz que é simples. Enfim, tem várias justificativas. Basicamente, tudo com base em crença que a gente aprendeu. A gente sempre escutou que investir na poupança é mais simples, é mais fácil, não precisa pagar imposto de renda, é seguro, etc. Só que as coisas, muitas vezes, são diferentes do que a gente escuta no dia a dia. Se a gente for entrar minimamente em alguns poucos detalhes, a gente vê que o buraco é bem mais embaixo. E a poupança está rendendo negativo. Está tendo uma rentabilidade real negativa, certo? E para eu conseguir te explicar por que está tendo essa rentabilidade real negativa, eu vou precisar jogar aqui na tela do meu computador o nosso quadro branco. Para eu conseguir, aqui, aqui está ele. Para eu conseguir realmente te mostrar os cálculos que eu vou fazer e conseguir identificar o que eu estou falando. Para a gente fazer essas continhas, tudo básico, tudo simples, para entender essas continhas juntos. Como eu sempre falo, para eu investir, não preciso saber nada além de soma, multiplicação, subtração, divisão. Tenho que saber ler, tenho que ter um CPF e tenho que ter internet por uma hora por mês. Pronto. Você tem essas quatro coisas que tem capacidade de ser uma grande investidora. Uma grande investidora. Então, vamos lá. Como funciona a rentabilidade? Eu preciso te explicar justamente isso para te entender. Antes, inclusive, de eu te explicar isso, eu vou te explicar uma outra coisa. Para onde vai o dinheiro investido na poupança? Talvez você não saiba disso, mas é importante você saber. Olha só. 65% do dinheiro que é investido na poupança, ou seja, que a gente, quem investe na poupança, coloca lá na poupança dos bancos, os bancos têm a obrigação de 65% desse dinheiro eles utilizarem em financiamentos imobiliários. Certo? Então, tudo que se ligar a financiamento imobiliário, 65% do dinheiro da poupança tem que ser o que a gente chama de funding. É basicamente um fundo, imagina só, tem 800 bilhões de reais investidos na poupança aproximadamente nesse momento. Então, eles enchem um saco gigantesco de dinheiro, certo? E esse saco representa 65% dos 800 bilhões. Então, basicamente, vai ser quantos bilhões? 520 bilhões. Esses 520 bilhões, os bancos têm que usar para incentivar o mercado imobiliário. Isso é lei, isso é regra, não tem como fugir. Então, 65% é utilizado para os financiamentos imobiliários. E aí, por que a poupança rende tão pouco? Só para você entender por que o objetivo dela é render pouco. Por quê? Os setores, tem dois setores no Brasil que são muito incentivados pelo governo. Que, basicamente, é o setor do agronegócio e é o setor imobiliário, certo? Então, o objetivo é sempre oferecer, fornecer financiamentos imobiliários com a menor taxa de juros possível. E aí, de onde que o banco tira esse dinheiro para ele emprestar para quem quer fazer um financiamento imobiliário? Ele tira uma grande parte da poupança. Concorda comigo que se a poupança rendesse muito, tivesse uma alta rentabilidade, as taxas de juros dos financiamentos imobiliários teriam que ter um juro, na verdade, não uma rentabilidade. Um juro ainda maior? Por quê? Porque o banco é uma empresa, que o objetivo do banco é ter lucro. Então, como que ele ganha dinheiro? Ele paga pouco para quem investe na poupança e cobra mais de quem faz o financiamento imobiliário. Essa diferença entre as taxas, de quanto que ele paga e quanto que ele cobra, é o jeito que ele ganha dinheiro, certo? Então, o objetivo, foca nisso, o objetivo da poupança é render pouco mesmo, de forma que os bancos possam emprestar dinheiro para quem quer fazer um financiamento imobiliário da forma mais barata possível. E agora não adianta tu argumentar, não, mas o juros do financiamento é alto, etc e tal, não vamos entrar nesse critério. A gente não está no controle, a gente não está no governo, a gente não está mandando no banco. Então, ponto final. É isso aqui. A poupança, o objetivo dela é render pouco, porque, em tese, no mínimo, em tese, o objetivo da poupança é ser um funding para financiamentos imobiliários. O que é isso? É ser o dinheiro que os bancos vão pegar para emprestarem para pessoas que querem financiar imóveis. E, assim, estimular esse mercado imobiliário. Por quê? Porque o mercado imobiliário, assim como o do agronegócio, que também é incentivado pelo governo, são os setores que empregam muita gente no nosso país. Por isso que eles incentivam esse setor. Então, já que tu entendeu que o objetivo da poupança é render pouco menos, agora fica mais fácil para eu te explicar como funciona a rentabilidade da poupança. Então, vamos lá. Até 2012, a regra era uma. A partir de 2012, é bom que tu saiba disso. A regra mudou. Como que era até 2012? Basicamente, a rentabilidade da poupança era igual a 0,5% ao mês mais a TR. O que é essa tal da TR? É a taxa referencial. Quanto que é essa TR? Quando a nossa taxa Selic... Agora eu vou entrar nos terminhos aqui, mas eu vou te explicar tudo, tá? Quando a nossa taxa Selic estava em 14,25%, a TR era mais ou menos 2%. Hoje, a TR é igual a 0%. Então, hoje, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, a nossa taxa Selic... A taxa Selic está em 3,75% ao ano, tá? Que é a nossa taxa básica de juros. A taxa mãe dos juros que influencia é todas as outras taxas de juros de empréstimos, financiamentos e assim por diante. Então, hoje, com a taxa Selic a 3,75% ao ano, a TR é 0%. A TR nunca vai ser um valor tão grande. Nunca vai ser. Quando a Selic estava em 14, ela foi em 12. À medida que a Selic vai caindo, a rentabilidade dos CDBs também vai caindo, e é injetado isso no modelo de cálculo da TR, e aí a TR zera, certo? Então, na maioria dos momentos, quando a nossa taxa Selic está baixa, a TR é 0%. Então, como que tu pode interpretar? Tu pode ignorar isso aqui, mais essa taxa referencial. Então, tu entende que a rentabilidade é 0,5% ao mês, tá? A partir de 2012, a regra mudou. Então, quem investiu dinheiro na poupança antes de maio de 2012, 3 de maio de 2012, ainda está nessa regra antiga. Mesmo agora, se investiu dinheiro antes de 2012, o seu dinheiro está rendendo isso aqui, 0,5% ao mês mais a TR, que no nosso caso vai ser só 0,5% ao mês, porque a TR está zerada agora. Agora, para investimentos feitos a partir de 2012, o que aconteceu? Quando... Aí tem uma condicionante, eu vou te explicar o porquê. Quando a taxa Selic está acima de 8,5%, continua a regra antiga, que é igual a 0,5% mais TR. 0,5% ao mês mais a TR. Agora, quando a taxa Selic está abaixo de 8,5%, a poupança rende 70% da taxa Selic. Hum, interessante. Por que esse negócio mudou? Por que houve essa modificação? Vamos lá. Deixa eu te explicar o que aconteceu. Quando a taxa Selic batia abaixo de 8,5% ao ano, o que acontecia? Essa rentabilidade aqui, 0,5% ao mês mais a TR, digamos que vai dar o quê? Uma rentabilidade anual de 6%. Vamos ignorar a TR. De 6%. Agora, quem estava investindo lá no Tesouro Selic, lembra que eu comentei do Tesouro Selic, um dos três tipos de títulos públicos? Então, uma pessoa que estava investindo no Tesouro Selic tinha rentabilidade de 8,5%, porque rende 100% da taxa Selic. Então, teria uma rentabilidade aproximada de 8,5%. Só que essa pessoa teria que pagar imposto de renda. E um imposto de renda que pode ser de até 22,5%. Então, uma pessoa que estava investindo lá, por exemplo, no Tesouro Selic, estava ganhando 8,5%, só que ela pagando imposto de renda, se ela pegasse a maior alíquota, ela ia estar rendendo, o Tesouro Selic estaria rendendo de forma líquida, certo? Já pagando imposto de renda, 6,6%. E a medida que caía, se a Selic caísse para 8%, como que seria? 8%. Vou fazer a conta aqui. Se a Selic caísse para 8%, em 8%, o rendimento do Tesouro Selic já estaria em 6,2%. Certo? E aí, o que ia acontecer nesse momento? Poxa, se a rentabilidade dos títulos públicos estava tão baixa, por que a poupança estava pagando tanto se o objetivo dela é ajudar as pessoas a conseguir ter dinheiro, pegar dinheiro emprestado via financiamento imobiliário? Então, o que o governo pensou? Opa, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Se a taxa Selic cair muito, o Tesouro Selic ele vai começar a render menos do que a poupança. E aí, as pessoas vão, porque se a Selic estiver em 7,5%, já começa a valer mais a pena investir. Onde? Na poupança do que no Tesouro Selic. Porque ia estar rendendo mais. Então, eles pensaram o seguinte. Bom, cada vez o Tesouro Selic ele está rendendo menos. Então, não faz sentido todo mundo vir para investir na poupança, porque ela vai estar rendendo mais. Então, vamos baixar essa rentabilidade aqui, porque a gente não precisa de tanto dinheiro para emprestar via financiamento imobiliário. Então, eles mudaram a regra. Só te expliquei isso para você entender, tá? O motivo. E eles mudaram a regra. Bom, quando a taxa Selic está abaixo de 8,5% ao ano, a poupança vai render 70% da taxa Selic. Assim, cada vez que a Selic cai, por exemplo, hoje, se fosse a regra antiga hoje, o que estaria acontecendo? A poupança estaria rendendo 6% ao ano, aproximadamente, tá? Enquanto o Tesouro Selic ia estar rendendo 3% ao ano de forma líquida. Não faria sentido. Se eles conseguem pagar bem menos para quem está investindo na poupança, porque o objetivo deles é emprestar a ver financiamento imobiliário. Se eles baixam a rentabilidade da poupança, eles conseguem baixar, diminuir também, pelo menos em tese, a taxa de juros que é cobrada pelos financiamentos imobiliários. Certo? Entendido isso? Então, em maio de 2012, eles fizeram essa mudança, essa modificação. E isso faz com que, quando a taxa Selic está abaixo de 8,5%, a poupança renda 70% da Selic. Vamos fazer uma conta aqui para a gente conseguir saber quanto está rendendo a poupança hoje. Hoje, hoje, o dia que eu estou gravando isso aqui, 13 de maio de 2020, tá? Então, a taxa Selic é igual a 3,75% ao ano. Se eu for calcular quanto que é 70% da taxa Selic, 70% de 3,75% é rendimento da poupança 2,625. Pode arredondar para 2,62% ou 2,63%. Essa é a rentabilidade anual da poupança hoje. Enquanto o seu, por exemplo, quanto que seria a minha rentabilidade se eu estivesse investindo no Tesouro Selic? Lembra que eu comentei contigo que o máximo do imposto de renda que tu vai pagar no investimento de renda fixa vai ser 22,5%? Então, vamos fazer uma continha rápida aqui. 100% menos 22,5% é igual a 77,5%. Acorda comigo? 100 menos 22,50 é igual a 77,50. Então, o mínimo que o Tesouro Selic rende, que é esse investimento mais seguro que existe no país, é 77,5% da Selic. Enquanto a poupança sempre rende 70% da taxa Selic. Aqui tu consegue perceber por que que é 70, por que que foi escolhido o número 70? Pra sempre render menos do investimento mais seguro do país. Então, quanto que renderia, por exemplo, o Tesouro Selic se eu pagasse o máximo do imposto de renda que eu tenho que pagar se eu estivesse investindo nesse exato momento? Ele estaria rendendo exatamente 2,91. Aproximadamente 2,91% ao ano. Um pouco acima, mais de 10%, comparando uma coisa com a outra, mais de 10% acima da poupança. E é aqui que a gente começa a entender por que que a poupança sempre rende menos e qual o objetivo disso e por que que sempre o objetivo vai ser a poupança render pouco. Aí tu pode olhar, tu pode olhar pra isso, esse número aí, tu vê, tá, mas para aí, Vinícius, se a poupança tá rendendo 2, vamos arredondar, vamos fazer um bem pra poupança, vamos colocar pra cima, se a poupança tá rendendo 2,63%, falou que tava rendendo negativo, sim, tá rendendo negativo. Não, mas para aí, eu tô enxergando 2,63, calma, deixa eu te mostrar por que que tá rendendo negativo. Vamos lá, qual é a medida que mostra o enriquecimento de um investidor? É o rendimento que ele tem no investimento? Não, não é isso. É o rendimento que ele tem acima da inflação. O que que é é a inflação. Inflação, ó, inflação é igual aumento médio dos preços de tudo que consumimos no dia a dia. Então, o que acontece? Se eu vou com 100 reais no mercado hoje, eu compro uma certa quantidade de coisas. 10 anos atrás, eu comprava muito mais coisas. Por quê? Porque as coisas aumentam de preço. Então, colocando tudo numa cesta, combustível, educação, alimentação, etc, 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 tudo que, famílias que ganham entre 1 e 40 salários mínimos nas principais regiões metropolitanas do Brasil, tudo que essas pessoas consomem, aumenta de preço e o quanto que aumenta de preço em média? Essa tal de inflação. Só que, o que mostra o enriquecimento de um investidor é o rendimento real. O que que é isso? É a mesma coisa aqui, rendimento acima da inflação. Isso por quê? Adianta alguma coisa, por exemplo, no início de 2020, eu fui lá e investi 100 reais e aí rendeu 10% durante o ano. Só que tudo que eu compro, tudo que eu consumo no dia a dia, aumentou de preço em 15%. Eu empobreci ou enriqueci? De forma real, eu empobreci. Mesmo eu tendo investido 100 reais e no fim do ano eu tirei 110, eu compro menos coisas que eu comprava no início do ano. Então, na verdade, eu empobreci de forma real. O número aumentou, mas o número não me mostra a realidade. O número é um número, totalmente artificial, certo? Então, como que eu sei que eu estou ganhando dinheiro? Quando eu tenho rendimento acima da inflação. Esse deve ser o teu foco em destino do teu dinheiro, tá? Então, sabendo disso, o que acontece? Quanto que está o rendimento da poupança hoje? 2,63%. E aí, eu vou até apagar isso aqui, e aí o que acontece? O nosso Banco Central, que é um órgão do governo, ele trabalha com um regime de metas da inflação. Basicamente, ele estabelece uma meta. E aí, cada ano, ele tem o objetivo de alcançar essa meta. Por exemplo, metas de inflação do Banco Central, do Brasil. Para 2020, qual é a meta? 4% ao ano. Para 2021, qual é a meta? 3,75% ao ano. Para 2019, qual era a meta? 4,25% ao ano. E aí, ele vai usando todos os instrumentos, artifícios que ele tem, para ele conseguir atingir essa meta, para ele conseguir fazer a inflação fechar nesses valores que ele estabeleceu como meta. Ele mexe na taxa Selic, ele aumenta ou diminui a taxa Selic para tentar influenciar isso e utiliza outros mecanismos, tá? Então, sabendo exatamente disso, eu consigo perceber, opa, peraí, se o rendimento da poupança em 2020 for 2,63 e a inflação for 4, significa que eu vou ter uma rentabilidade real negativa, ou seja, tudo aumenta de preço 4%, o rendimento do meu dinheiro vai ser 2,63, ou seja, eu vou perder aqui 1,37% do meu dinheiro, certo? Se a taxa Selic não cair mais, se a taxa Selic cair mais, quer dizer que a rentabilidade da poupança diminui ainda mais. Se a gente pegar os dados de 2019, quanto que foi a inflação em 2019? Inflação em 2019 foi de 4,31%. Quanto que foi a rentabilidade da poupança em 2019? 4,34%. Olha só, se você está investindo na poupança em 2019, olha só, se você estava investindo na poupança em 2019, parabéns, você ganhou 0,03%, certo? Em 2019, em 2020, como é que vai ser? Dá uma olhada nesses números aqui, a meta é 4%, que o Banco Central vai fazer de tudo para fechar o ano em 4%, e o rendimento vai ser de 2,63%. Se a taxa Selic não cair ainda mais, que é o que... O Banco Central está muito propenso a reduzir ainda mais a taxa Selic. Tem gente falando em Selic a 2%, entende? Não estou dizendo que vai para lá, não me guio jamais para investir com base em previsões, mas entende como esse cenário pode piorar ainda. Se a Selic for, por exemplo, para 2%, quanto que vai render? A poupança vai render menos de 1,5%. Enquanto a inflação vai estar... O Banco Central vai fazer de tudo para fazer com que a inflação seja de 4%. Então, se tu investiu em 2019 na poupança, parabéns, você ganhou 0,03%. O que que quer dizer? E Viníci, tu falou um monte de porcento aqui para mim, mas eu não estou entendendo direito. Deixa eu te explicar o que que representa 0,03%. Se tu investiu 100 reais, tu ganhou 0,03%. Se tu investiu 1.000 reais na poupança, tu ganhou 0,03%. É real. Essa é a tua rentabilidade real. Se tu investiu 10.000 reais na poupança, tu ganhou 3 reais. Se tu investiu 100.000 reais, olha só, na poupança, tu ganhou 30 reais. Se tu investiu 1.000.000 de reais, quanto que tu ganhou? Quanto? 300 reais. Apenas isso. Então, somente isso. Consegue perceber que a rentabilidade é minúscula. Isso lá quando estava positivo. Esse ano, poxa, não tem como prever o futuro, mas é muito difícil que a rentabilidade não vá ser negativa. Então, é justamente esse cenário que eu quero te mostrar que, poxa, tem tudo para a rentabilidade real ser negativa. E é por isso que tu precisa agir agora. Tu não precisa perder dinheiro para ir começar a analisar o que fazer, para decidir o que fazer. Tu já tem conhecimento. A partir desse momento que tu está me assistindo, tu já sabe o que está acontecendo. Então, tu tem que fazer o quê? Tu tem duas coisas para fazer a partir de agora. A primeira delas é uma medida emergencial. A segunda delas é uma medida mais para o longo prazo. Essa medida emergencial não vai ser a melhor de todas, mas vai ser uma medida que vai fazer com que tu, pelo menos, pare de perder tanto dinheiro. Certo? Mesmo investindo. E a outra medida, aí sim, tu vai conseguir ter melhores resultados em longo prazo. Eu vou te passar as duas. Como se fosse um receituário médico aqui. Só que antes eu quero que tu pense, eu quero que tu reflita. E eu vou até tirar a tela do meu computador porque eu quero que tu me olhe. Basicamente, o que eu quero te fazer? Que pergunta que eu quero te fazer? Qual a pergunta que eu quero te fazer? Ou tu trabalha, ou tu não trabalha formalmente, mas enfim, tu dá um duro danado. E aí, quando tu trabalha, tu dá duro. E quando é para tu ganhar dinheiro dormindo, viajando, fazendo qualquer coisa, olhando Netflix, basicamente, fazendo qualquer coisa, mesmo trabalhando, tu vai deixar o teu dinheiro render de forma negativa? Sério! Não faz isso contigo. Tu merece mais do que isso. Tu merece mais do que isso. E talvez tu esteja te perguntando agora, ou talvez tu até queira me perguntar nesse momento. Vinícius, até quando isso deve acontecer? Porque não é sempre que isso acontece. Realmente, não é sempre que a poupança rende negativo. São em alguns momentos. Só que essa é a pior pergunta para tu te fazer. Porque a poupança, ela nasceu para render pouco. O objetivo da poupança é ter baixa rentabilidade. Tu já entendeu isso. Se tu chegou até a setapa desse vídeo, tu já entendeu isso. Então, ao invés de tu querer saber até quando isso vai acontecer, pensa essa lógica, isso não importa. Por quê? esse acontecimento é a melhor coisa que poderia surgir, que poderia acontecer, porque ele está querendo te ensinar alguma coisa. Que é o quê? Foge disso. Foge da poupança. Sai da poupança. Por quê? Porque ou tu vai perder dinheiro, ou tu vai render muito pouco o teu dinheiro. E se tu render muito pouco, poxa, para que tu investe? Ou é para realizar um objetivo daqui a pouco tempo, ou é para tu realizar um objetivo daqui a alguns anos, ou para daqui a muitos anos alcançar a tua liberdade financeira, tua independência financeira, para morar onde tu quer, para comprar uma casa que tu quer, para trocar de carro, enfim, tu tem os teus próprios objetivos. Para montar uma empresa, para trabalhar com aquilo que tu verdadeiramente ama, não sei para que que é, mas tu tem um certo objetivo. E se tu ficar recebendo migalha de rentabilidade, é muito difícil que tu vá conseguir ter a vida que tu realmente quer. Tu vai ter que te contentar com aquilo que tu ganha. Tu vai ganhar uma miserinha do investimento, e assim tu não vai conseguir exponencializar o crescimento do teu patrimônio. Entende? Então, não pensa até quando isso vai acontecer. Foge disso, e foge, mas buscando conhecimento. Não somente fugindo, e querendo sair, pedindo recomendação do investimento. Poxa, a única pessoa que tu tem certeza que está 100% interessada em fazer o teu próprio dinheiro a render, é tu mesmo. É tu mesmo. Certo? Tu não pode confiar as coisas mais importantes da tua vida para outras pessoas. E basicamente, o investimento, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer que tu consiga proporcionar algumas coisas para a tua família que hoje talvez você não consiga, que tu consiga proporcionar para ti mesmo, para ti mesma, algumas coisas que hoje tu não consegue. Então, isso é muito importante. Investimento, dinheiro, se trata do teu futuro, das tuas possibilidades ou das tuas limitações. Então, qual a medida, para onde que tu precisa pular urgentemente? Vamos voltar aqui para a tela do computador. Ó, medida emergencial, medida emergencial e medida de longo prazo. Vamos separar nessas duas aqui. Primeira coisa que as pessoas vão pensar. Bom, se eu vou tirar meu dinheiro da poupança, onde que eu vou investir o meu dinheiro? Não tem gente que pensa, poxa, vou para um CDB, para uma LCI, para uma LCA. Será que essa é uma boa alternativa? Se eu for investir em CDB, LCI e LCA, basicamente, um investidor sempre em alta jamais investe em CDB, LCI e LCA. Eu explico por que nessa live que tu pode pesquisar no meu canal no YouTube. Live hashtag 037. Coloca lá no YouTube. Entra no YouTube e coloca lá. Live hashtag 037 Vinícius Marinho. Tu vai encontrar essa live onde eu explico justamente por que a gente jamais, nenhum investidor sempre em alta, nem eu, nenhum dos meus alunos, a gente investe em CDB, LCI e LCA. Aí, talvez, tu saiba, não, as nossas corretoras têm um investimento que se chama debênture. Tem as CRIs, tem os CRAS, os CRIs e os CRAS, que eles dão uma rentabilidade maior em investimento em renda fixa, mas rende mais. Eu posso investir nisso? Debênture, CRI e CRAS, que basicamente são empréstimos que a gente faz para empresas. Um CDB é o empréstimo que eu faço para o banco. Poupança é o empréstimo que eu faço para o banco. Título público é o empréstimo que eu faço para o governo. Debênture, CRI e CRAS, basicamente, é o empréstimo que eu faço para uma empresa. Na live 46, faz o mesmo processo. Hashtag live 46, Vinícius Marinho, coloca lá no meu canal no YouTube. Eu explico exatamente por que o investidor sempre em alta nunca investe nesses tipos de investimento aqui. Aí tu, poxa, onde eu tenho que investir, então? O único caminho que serve vai ser o quê? Um investimento direto ou indireto em títulos públicos. É o único lugar onde um investidor sempre em alta investe. Tu vai entender com detalhes se tu assistir essas duas lives aqui, tá? E lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimento. Tu tá dando clareza, tu tá fornecendo material para tu ter conhecimento e aí tu entender e tomar tuas próprias decisões de investimento. Não compactuo com recomendações. Meu objetivo é te dar liberdade ao investir. Não ter gerar uma dependência. Eu simplesmente quero dizer onde tu tem que investir de forma que tu tem que gastar muito dinheiro e muito tempo comigo. Eu quero te dar liberdade e conhecimento para tu investir por conta própria, tá? Então, a primeira coisa que tu tem que fazer, medida emergencial. Primeira, não essas duas aqui, tá? Primeira, planejar teus investimentos. Como que tu consegue um processo para planejar teus investimentos? Coloca no YouTube. Live hashtag 40 Vinicius Marinho. Tu vai encontrar um processo exato para como planejar. Pronto. Saindo do zero, como que eu planejo meus investimentos? Live 40. E o segundo passo, enquanto isso, onde que eu investiria? Eu quero que tu assista essa aula para tu tomar essa tua própria decisão de investimento. Eu investiria em um fundo DI do tipo simples com taxa zero de administração. Vinicius, a rentabilidade real vai ser positiva? Olha, dificilmente, mas tu vai perder menos dinheiro do que na poupança, certo? Investindo nesse tipo de investimento aqui, enquanto tu aprende a investir, adquire conhecimento que é a tua medida mais de médio, longo prazo. E quanto mais tu te dedicar, melhor, melhores decisões tu vai conseguir tomar, certo? Quanto mais conhecimento tu tiver, quanto mais tu emergir nisso, mais prática tu vai ter, mais conhecimento tu vai ter, mais certeza tu vai ter para investir o teu próprio dinheiro de uma maneira melhor que não seja simplesmente eu deixar meu dinheiro parado, seja na poupança, seja no fundo DI do tipo simples com taxa zero de administração. O que é esse tal de fundo DI do tipo simples com taxa zero de administração? Basicamente, eu explico com detalhes, na live 041 que está no meu canal no YouTube. Então, se tu digitar isso aqui, lá no YouTube, tu vai chegar nessa live onde eu explico que basicamente se não me falha a memória, a capa desse vídeo é o melhor investimento para o curto prazo e para a reserva de liquidez, certo? O que é reserva de liquidez? Tu vai entender tudo nessa live aqui sobre o planejamento dos investimentos. Então, a medida emergencial é essa. Passo 1, planejar tu investimentos. Passo 2, assistir essa live, entender e executar o que tu decidir em relação ao fundo do tipo simples com taxa zero de administração. Passo 3, e o mais importante deles, buscar conhecimento. Mas, quando eu falo buscar conhecimento, não é tu assistir videozinho e pronto. Tu assistir um vídeo, bah, legal, entendi, interessante. E tu não foi para a ação, tu não foi para a prática. Não é tu pegar um vídeo de um, assistir um vídeo de outro, assistir um vídeo de outro, tu tem que entender um processo, tem que ter um método de investimento, tem que emergir, certo? Tu tem que adquirir o conhecimento para aí, depois que tu buscar conhecimento, vai adquirir sabedoria financeira. Como que tu adquire sabedoria financeira? Quando tu pega esse conhecimento que tu adquiriu, tu levou a sério, que tu emergiu em um método e tu decidiu, vou aplicar esse método. E aí, tu vai para a ação. Quando tu vai para a ação, vai para a prática, aí tu tem sabedoria. Essa é a grande diferença de conhecimento e sabedoria. Conhecimento não adianta nada. É um monte de input, tu vai ter na mente, não adianta absolutamente nada se tu não for para a ação, se tu não for agir. Muito tempo, eu adoro livros, e muito tempo, eu lia, 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 não executava nada. Poxa, não adiantou nada. E o muito reconhecimento tem coisa de livros que eu já li que eu já esqueci e nunca executei, nunca fui para a ação. Depois, eu passei a ler muito menos e executar muito mais. Aí, sim, meus resultados, com certeza, foram exponenciais. Exponenciais. Certo? Então, essas são as medidas emergenciais. Certo? Emergenciais. Medidas de longo prazo. Aí, o que que tu tem que fazer? Depois que tu vai adquirir, buscar conhecimento e adquirir sabedoria, o que que tu vai fazer? Continuar buscando conhecimento e adquirindo sabedoria financeira. Esse processo, ele continua. Por quê? Tu tem que os objetivos de curto e médio e longo prazo. Tu vai parar de investir? Tu já conseguiu conquistar tudo aquilo que tu quer? Pô, se tu conseguiu conquistar, aí beleza. Pode, relaxa, senta, descansa. Certo? Mas, enquanto tu não conseguiu atingir até o último objetivo que tu tem, porque, basicamente, por que que eu tenho alunos, por que que eu abro turmas algumas vezes por ano do meu programa de acompanhamento que é o programa Investidor Sempre em Alta? Porque eu quero que cada aluno meu, cada mentorado, cada mentorada, consiga realmente construir a vida que aquela pessoa quer viver e não ficar suportando a vida que ela vai ter. Basicamente, tudo que tu quer, tu consegue. Tudo. Só precisa ter as ferramentas corretas. Então, continua buscando conhecimento e adquirindo sabedoria financeira. E aí, tu vai investir com base no longo prazo. Enquanto tu não não tem conhecimento, não tem método, não tem sabedoria ainda, investe num investimento que tu pode resgatar a qualquer momento. Investe num investimento que vai render pouco, mas, se o dinheiro tá lá, pelo menos, não tá na pior alternativa. que existe no Brasil. Enquanto isso, tu vai buscar um método eficiente, um método que te dê produtividade, que tu não precise ficar assistindo notícia, que tu não precise ficar toda hora correndo riscos desnecessários, investindo teu dinheiro com ansiedade, com preocupação, com dúvida, porque se tu não tem um método, é isso que tu tem. Se a bolsa caiu, se eu fico nervoso, eu não tenho um método. Se a bolsa subiu, não sei se eu vendo, se eu compro, se eu espero, eu não tenho um método. O método te dá clareza. Então, pra investir no longo prazo, tem que ter um método, tem que ter clareza, tem que saber cada passo que tu tem que dar. Se a bolsa subir, o que eu faço? Se a bolsa cair, o que eu faço? Se a bolsa ficar no mesmo lugar, o que eu faço? Tem que aprender, antes de mais nada, quando tu vai investir com foco no longo prazo, blindar o teu patrimônio contra quedas. Por quê? O maior investidor do mundo se chama Warren Buffett. E Warren Buffett, ele tá sempre entre segundo e terceiro mais rico do mundo. E, basicamente, ele tem uma regra. Uma regra. Qual é essa regra do Warren Buffett, o maior investidor do mundo? Ele diz assim, regra número um dos investimentos. Nunca perca dinheiro. Regra número dois. Nunca esqueça a regra número um. Só que parece que os investidores, eles esqueceram disso. Tudo que o investidor quer, quando ele pensa em bolsa, poxa, o que eu quero? Rentabilidade. Ele nunca pensa na blindagem do seu patrimônio. Só que isso é o mais importante. O maior investidor do mundo fala isso. São os dois pilares básicos de investimento pra ele. E isso por quê? Porque se eu investir uma quantidade de dinheiro, poxa, investir mil reais. Se eu perdi 50%, agora eu tenho que rentabilizar em 100% esse meu dinheiro só pra eu voltar a ter os mil reais. Só pra eu voltar pro zero a zero. Por isso que eu tenho que me blindar contra as perdas. Eu tenho que aprender a blindar meu patrimônio. E aí, depois disso, eu busco rentabilidade. Pra eu buscar rentabilidade, eu preciso do quê? Eu preciso ter um método. Eu preciso ter um método que não tome tempo à toa. Que eu não precise ficar acompanhando notícia porque tu tá focando no que tu não tem controle. Eu preciso ter uma simplicidade, tranquilidade ao investir. Por quê? Se eu tô investindo com foco no longo prazo, eu vou ficar investindo por anos, por décadas. Será que vai valer a pena mesmo que eu tô ganhando dinheiro? Tu ficar sempre apreensivo, nervoso, nervosa investindo teu dinheiro? Poxa, eu sei como é isso. Eu já investi com base em métodos totalmente loucos. E realmente não tem outra palavra. Melhor, loucos. Eu testei muita coisa e todos me deram ansiedade, preocupação, dúvida. Só tive clareza com o método investidor sempre alto. Isso é uma particularidade minha, por isso que eu fui desenvolvendo esse método com o tempo. De tanto, eu eliminar as partes que eu via que não faziam sentido daqueles outros métodos que eu ia usando. Então, por eliminação, eu acabei encontrando ali uma lacuna. Peguei vários, vi um monte de coisa que pra mim não fazia sentido, não dava resultado. Fui pegando o que era bom de cada um e consegui estruturar dentro de um método chamado método investidor sempre alto. Esse foi o que me deu tranquilidade, eficiência, produtividade e resultado. Certo? E tu precisa ter um pra investir com foco no longo prazo. Por isso, busca conhecimento. Busca sabedoria. Certo? E tem que estar sempre agindo. Porque se tu tiver parado, tu vai ter que te contentar com realmente o que vem. Certo, gente? Se tu realmente curtiu esse vídeo, se te ajudou de alguma maneira, se abriu a tua mente, o que eu peço pra tu fazer agora? Aqui embaixo tem um botão de curtir, like, gostei, um coraçãozinho, alguma coisa assim. Só clica nele, porque assim tu avisa as redes sociais que esse conteúdo é interessante e as redes sociais distribuem pra muito mais pessoas que a gente nem conhece, mas vai estar ajudando por tabela. Certo? Tu me ajuda também nessa jornada de conseguir espalhar pra mais pessoas essa mensagem. E por favor, olha só, se tu conhece alguém que investe na poupança, pelo menos um centavo, poxa, não guarda esse conhecimento só pra ti. Espalha essa mensagem. Nosso objetivo é realmente fazer as pessoas conseguirem lucrar mais, conseguirem ter maior rentabilidade nos seus investimentos pra terem a vida que querem viver e não terem que aceitar essas esmolas da rentabilidade por escolhas feitas por elas mesmas, mas muitas vezes sem saber, sem conhecimento. Então, compartilha diretamente com elas, compartilha nos grupos do WhatsApp, viralize isso aí, só não deixa parar aqui, morrer aqui, essa mensagem, tá bom? Conto contigo nessa. Além disso, me segue no Instagram. Meu Instagram é arroba marinovinicius, arroba marinovinicius, porque lá no Instagram, toda quarta-feira, 19 horas, eu faço uma consultoria gratuita. O que é isso? É uma live que eu faço 19 horas e eu aguardo chegarem dúvidas e perguntas de quem está ao vivo ali comigo, nos comentários. E aí, chegando a essas dúvidas e perguntas, eu presto uma consultoria de forma realmente gratuita mesmo. Por quê? Porque antigamente eu fazia consultoria, fazia mentoria, já mentorei dezenas de famílias, mas eu resolvi parar para focar 100% nos meus alunos do programa Investidores Sempre em Alta. Meus alunos e minhas alunas que têm uma grande representação feminina. É muito legal isso também. Muito maior que a média das mulheres que investem na Bolsa. e, então, se tu quer realmente ter alguma dúvida, alguma pergunta que te trava na hora de investir, que tu quer desbloquear isso, vai lá me manda uma pergunta nos comentários que eu te presto uma consultoria 100% gratuita. E talvez participando, mesmo se tu não tem nenhuma dúvida ou pergunta, tu aprende muita coisa. Surgem dúvidas de outras pessoas que tu pensa, poxa, eu também não sei disso. Interessante. E aí tu te alimenta com essas respostas. É muito legal. Além disso, se tu quer dar um passo além, se tu quer estar dentro de um grupo seleto, tu tem que entrar no meu canal no Telegram, que é o Galera Sempre em Alta. O que é esse grupo Galera Sempre em Alta? É um grupo que eu compartilho, eu mando conteúdo complementar que não vai para nenhuma outra rede social, sacadas exclusivas e praticamente diárias para tu realmente conseguir, conseguir se tornar de forma mais fácil um investidor ou uma investidora sempre em alta. Aquele investidor que vai conseguir blindar o seu patrimônio e expandir sua rentabilidade independentemente da direção da Bolsa de Valores. Se tu quer realmente receber isso, o que tu tem que fazer? Se tu estiver assistindo pelo YouTube, o link está aqui embaixo. Se tu estiver assistindo pelo Facebook, o link vai estar nos comentários. Se tu estiver assistindo pelo Instagram, o link está lá no meu perfil no Instagram. Clica no link, clica em Telegram, clica em entrar no grupo gratuitamente e pronto. Tu está dentro da seleção da galera sempre em alta. Certo, gente? Foi um prazer enorme fazer mais um episódio do quadro Mãe na Massa aqui para ti. A gente se vê em breve. um forte abraço e até mais.